O que é que achaste o pessoal do Porto, da Liga Knockout em C, do evento de Barras Invictas? Eu, agora sobre a Liga Knockout, participaste recentemente no Barras Invictas. Já, é ele. Deixa eu ver. É o meu diploma. As pessoas vêm, é o que o tempo é que tatuas. Não, a minha profissão era isso. Fala-nos, fora já, fala-nos do evento em si. O que é que achaste o pessoal do Porto, da Liga Knockout em C, do evento de Barras Invictas? De Barras Invictas. Epá, foi dos eventos que eu curti mesmo. Cheguei lá, logo à quarta estava lá com o pessoal, já para comprar o meu CD. Portanto, o meu CD saiu nesse dia, dia 20 de dezembro, não é? Acho que sim, já. Acho que sim. Já, lancei, epá, e o pessoal veio-me dar a boa love. Não estava nada à espera. Pronto, mesmo no backstage, isso foi 5 estrelas. Só acho que, em cima do palco, surgiu, assim, alguma rivalidade que não era suposta entre Lisboa e Porto. Portanto, eu nem gosto muito de referir isso, porque fui muito bem recebido. Mas senti, assim, uma ligeira diferença, pronto, entre o pessoal do Porto e o pessoal do... Mas MCs ou... entre os MCs, estás a dizer? Se calhar um bocado tudo. Não, não, não. Os MCs não. Mas se calhar um bocado mais o público. Mas é difícil... eu sou suspeito de estar a falar isso porque eu fui bem recebido, depois o pessoal vinha a falar comigo e vendi... vendi só... em pouco tempo vendi 80 CDs, claro. Portanto, foi grande parte do público. Comprou uma CD. Mas ainda assim, eu falo por mim e falo um bocado, assim, por todos os Lisboetas. Se bem que eu não estava mesmo nessa. Tanto que eu estava lá com o pessoal do Porto. E os rappers, adorei o pessoal, 5 estrelas. Não tenho mesmo nada a contar. Então, e que batalhas é que achaste mais forte? Já lá. Não saíram ainda todas em vídeo, mas de qualquer forma... Mano, a batalha assim... pá, eu não tenho... Curti bem a batalha do Yang. Mano, acho que o Yang mesmo rebentou. Já sabia que ele era forte. Já sabia que o gajo era fortíssimo. Eu acho que ele precisava dar um tempo. E sabia que quando ele voltasse, previa que isto ia acontecer. Portanto, ele rebentou mesmo e não... O Miguel teve super fixe por ti. Mas acho que o Yang teve particularmente bem. Portanto, essa foi a batalha assim que me faltou mais à vista. Outra batalha que eu também curti foi a do DP, com o Zan. Curti o ego. Muita energia. Rimas. Rimas. Com força, rimas consistentes. Elaboradas por parte dos dois. Portanto... E outra batalha com que eu curti. É pá, me deste a parte. Fiquei super satisfeito com a minha beira. Gostei. Pá, adorei. Adorei fazer esta beira. Portanto, foi uma das minhas batalhas. Falamos um bocado sobre essa batalha do Ken. A tua opinião sobre o Ken já era boa? Ou...? A minha opinião sobre o Ken... A primeira vez que eu vi o Ken, disse... Pai, este chaval tem qualquer cena que ainda ninguém viu. Este gajo dá-me como o caralho. Este gajo tem um estilo de rima que eu aprendi a ouvir há muito tempo. E mais tarde vim saber que ele acompanhava a minha música, como ele também disse na Battle. E fiquei contente com isso. Porque aquelas rimas duplas, aquelas dualidades, as punchlines, aquilo que eu chamo a verdadeira punchline, ele trouxe na primeira Battle. E quando vi a batalha dele com o Reverse, ainda não sabia disso. E disse... Este gajo é muito forte mesmo. Assim que se forem fazer a Battle, disse... O boy não vai vacilar. Vem muito forte. E de facto veio muito, muito forte. Mas não me surpreendeu. Porque eu já sabia que ele vinha forte. E eu acho que me preparei. Pronto. Com o pouco que tinha para pegar nele. Portanto, não conhecia muito acerca dele. Ele está a criar o buzz dele e bem. E tive a ouvir inclusive em mixtape dele e dele próprio se curti para caralho. E pá... Pronto. Foi possivelmente a batalha mais difícil. É uma batalha que eu nem comparo à batalha com o Real Punch. Que o pessoal tem que falar muito. Não, essa foi a tua melhor Battle. Não vamos comparar. Porque são estilos de rimas completamente diferentes. Mas na minha opinião, o pequeno teve outro power a nível de rima. Que é aquilo que eu valorizo muito. E obrigou-te a vir mais forte? Ou encaras todos os MCs com o mesmo grau de dificuldade e a preparação é igual? Obrigou-me a vir num estilo mais dentro da onda dele. Que por sinal era a minha onda. Que eu acho que na Liga Knockout teve que se perder um bocadinho. A cena dos duplos sentidos. Porque é uma coisa do momento. O pessoal tem que apanhar logo a dica. Temos que simplificar e ser objetivos ao mesmo tempo. Só que ele não fez isso nas outras Battles. Cuspiu as cenas e depois só no vídeo é que o pessoal consegue apanhar. E eu não. Tipo tem que... Mas isso é também uma das magias dos Battles. E o pessoal ver em vídeo. É depois... Exatamente. Ver duas, três, quatro vezes é começar a apanhar as dicas. Pronto. Foi como a Abrolhos. Disse não. Vou ter que voltar. E se o pessoal estiver atento à Abrolhos. Na minha terceira ronda. Quase cada linha é um duplo sentido. E uma rima dupla. Portanto, trabalhei dessa forma. Dá-nos aí um exemplo. Oh pá. Deixa cá ver. Não vejo que eu esqueço. É que eu já tenho a cabeça mentalizada já para a próxima Abrolhos. Não. Deixa cá ver. Eu tenho uma quadra que dei assim. Deixos todos mortos. Tu e o teu grupo poetas. Dicas tirar o chapéu. Mas deixo o teu grupo em cuecas. Nem tentes pôr um gajo à prova. Porque eu testo esses rappers. Fico tipo casa nova e tiro teto a muitos rappers. E com essa dica foi... Foi numa de me defender. Porque em todas as batalhas o pessoal dá a dica do... Ah não sei o quê. Regula. Então eu já tinha essa dica guardada. E essa dica é um propósito para o Rula. E como eu assumir essa cena de um gajo ter a influência. Fico tipo casa nova e tiro o teto a muitos rappers. A brincadeira é entre casa nova e tirar o teto. E o facto do casa nova ser um som que muitos rappers criticam. Como se ele viesse a roubar o lugar. Portanto é um propósito para o Rula. Ao mesmo tempo é uma defesa com uma dica que também vem com uma força em particular. É um ataque. Portanto é mais ou menos por aí. Então e agora... E já agora nessa Beryl. Resultado final. Quanto é que achas que ganhaste? Achas que ficou empate? Como eu já tinha dito na última entrevista. Eu não perco nenhuma Beryl. Portanto... Muito menos esta batalha. Porque vim particularmente bem em nível de escrita. Se calhar podia ter estado um bocadinho melhor. Acho que o meu forte foi de facto a terceira ronda. Também um bocado assim pelo que dizem. Porque o tanto dentro fica complicado. Mas vou considerar empate. Porque ele veio muito, muito forte. Um grande propósito para o Keno. De vez veio mesmo... Neste. Ok. E no futuro então? Agora? Como assim? Curtias voltar a batalhar? Vem ter adversários? Não. Só tatuar agora. Não. É complicado. Não tenho... Não é meu objetivo. Não é minha intenção fazer uma próxima Beryl. Mas não vou dizer que não vou batalhar mais. Não sei. Se houver aí alguém aí que me queira desafiar. Se houver aí alguma coisa... O JTR já desafiou. Ah é? Então... Não sei. Agora é contigo. Agora lá. Tranquilo é tal. E...